Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme trazendo mais um vídeo da nossa épica série O Herói Lendário Galera, vamos continuar aqui na nossa missão que nós paramos ontem Descendo aqui e enfrentando todos os tipos de monstros que existem nesse nosso planeta Vai ser uma coisa muito difícil e eu queria pedir o like de quem realmente gosta dessa nossa série Essa é uma das séries que a gente pega menos view no canal Mas acho que tá pegando um like bem bacana, velho, por quantidade de view que tem Pouca gente gosta de Zelda e eu trago esse vídeo de O Herói Lendário pra quem realmente curte, galera E fiquem tranquilos que eu vou zerar o game pra gente, vamos zerar junto, galera Prepara aí o teu pãozinho com mortadela, traz o teu Nescau quentinho e vem assistir O Herói Lendário com o Tio Venom Beleza, galera? Beleza, vai ser... A gente vai continuar descendo, descendo, descendo Até o inferno Mentira, não é até o inferno Até a gente enfrentar todos os monstros que existem aqui, galera Ai, tô conseguindo acertar um soco, né? Beleza Essa nossa espada, ela é forte Que ela, a primeira vez que derruba os bichos Ela já, já, já ganha, tá ligado? O cara já morre Ela é muito boa, velho Muito boa, muito, muito, muito boa Precisamos ir na tenda do Terry comprar mais flechas, galera Que a gente... Ih, amoebas Beleza Beleza Vamos matar as amoebas tudo Antes que ela grude na gente, beleza Tá sendo fácil Tá começando dos bichos mais fáceis Pros bichos mais difíceis, galera Eu vou colocar aqui o... O arco e flecha O... O perdão Caraca, como é o nome disso? O bumerangue Porque com certeza a gente vai ter que usar E a folha também daqueles bichinhos que rodam Estão ligados, né? O bichinho que roda É Caraca Beleza Espera aí Isso, vamos matar numa só, galera Beleza Se a gente tem esse golpe no olho Eles fecham na mesma hora Mas depois é só, ó Gargular em cima deles Temos mais dois aqui Não defende, não Isso Morrem os dois juntos agora Igual dois cocodilhos Ai, 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 ai Ai, não, não, não Beleza Eu acho que nós vamos enfrentar, galera Até aqueles caras do... Da armadura Estão ligados? Aqueles caras fortão da armadura E vai vir um monte deles, mano Sabe os seguintes, são chatos Beleza Nené, nené Nené Nené, nené Esses carinhas são muito chatos, não são? Falta um cocodilo aqui, ó Beleza Tamo indo bem, tamo indo bem Não perdemos nenhum coração ainda, não, galera Eita, caraca Agora ferrou, hein Agora ferrou, hein Agora ferrou É um misto de bichos Deixa eu dar atenção pra essa bolinha aqui Antes que ela volte Exatamente Porque se ela ficar muito tempo enrolada, galera Ela volta Eu não sei se vocês estão reparando Mas eles não estão dropando o coração pra gente Eles querem testar a nossa força E não tem nada aqui que tenha coração Perdemos o coração, galera Perdemos o coração Só foi eu abrir minha boca gigante Pra eu falar que não tinha perdido Nenhum coração que nós perdemos Caraca, mas nós temos uma fadinha E temos a sopa da avó Temos a fadinha e a sopa da avó Exatamente Então tamo tranquilo por enquanto Ó Beleza Eu acho que vai ser um pedaço da triforce, galera Que a gente vai pegar aqui Então vale muito a pena Ir descendo e fazendo isso Porque um pedaço da triforce É difícil de se encontrar Eu acho que vai ser isso, galera Nossa, nós já estamos quase no Centésimo andar inferior Beleza Ó ele procurando um pedaço de pau dele Beleza Eu tenho a táctica do velho orca Relaxa Ué Ó Sentiu, né Espadado no rabo Pra tu ficar esperto A tática do velho orca, mano A tática do velho orca Ih, eu vou ali falar com o velho orca Ah, eu não tenho Se eu tivesse 10 cinturões Eu ia conversar com o velho orca Ele ia nos dar uma coisa, galera Ok Rúpias Flechas que eu queria Beleza Vamos ver se a gente fica rico Tá Tem aqui ali pra gente subir E tem esse aqui pra gente descer Ah não Caraca Nós completamos o desafio O desafio era mesmo Só pra gente pegar rúpias, galera Porque se a gente começar a descer de novo Perdão Se a gente começar a descer de novo Vai 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 se repetir Aqueles monstrinhos que nós fizemos Então vamos entrar aqui na passagem E vamos Onde nós estamos? Deixa eu quebrar isso aqui Vai que vem rúpio Ai, uma fadinha Ah, mas eu Deixa eu ver Ah, eu tenho a fadinha E tenho a fada da minha avó Eu tô bem, cara Eu tô bem de saúde pra caramba Temos a fadinha E a sopinha da vovó Beleza Ahn Carta náutica Ah, é aqui Logo aqui do lado A ilha da terra Tranquilo, então Tranquilidade Ah, temos que soltar Porque o vento Não está nos favorecendo Ah Deixa eu salvar aqui rapidão, galera Vai que a luz acaba Minha luz acaba direto Beleza Olha o Terry ali Olha o Terry Olha o Terry Igual um crocodilo aí Querendo vender coisa Tantã 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 Sentiu, né? Sentiu, né? Deixa eu ver se é pra cá Não, é o contrário Temos que mudar, então A Direção do vento Deixa eu ver se é pra cá Só dá um confere É pra cá mesmo É pra cá mesmo Ahn Beleza Eu acho que agora, galera Nós vamos Aprender mais uma música Que vamos tocar Pro sacerdote E esse sacerdote Que vai quebrar a pedra De lá Eu acho Eu tenho quase certeza disso, cara Pelo que eu me recordo Eu acho que é isso A gente vai aprender mais uma música agora Deixa eu ver Exatamente É a Ilha da Terra Porque tem duas ilhas que a gente ir A Ilha da Terra E a Ilha do Vento Mas a gente precisa seguir uma Cronologia Se a gente fosse primeiro No do vento A gente não ia poder Nos adiantar O nosso andamento No jogo Então a gente tem que ir Na Ilha certa Que é pra poder fazer As coisas pela cronologia Que o jogo exige A gente tá aqui pertinho Olha a nossa ilha ali Caraca, eu fiquei muito feliz De ter curado a nossa No episódio passado, galera Nós curamos a nossa querida voazinha Se você não viu Volta e assista O episódio anterior Que eu dei uma sopa Mentira Eu dei uma fada Pra nossa voazinha E ela nos deu Uma coisa muito especial Muito especial mesmo Eu curei a nossa avó, galera Que ela tava tristinha Olha o Máscara Vermelha É muito lindo, velho Muito maneiro Então tá ali o peixe Tá ali É o Terry Ou é um navio Pirata Que taca bomba na gente Não, galera É um navio bomba É um navio bomba É um navio bomba Então eu vou tratar Da saúde dele também Não é o Terry Não é o Terry, galera Não é o Terry Ó Ó Pode não? Boa 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 Afundei Deu alguma coisa? Ah, eu dou aquela 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 rupezinha Beleza Tranquilo 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 Patrono Ah, galera Galera, no meu Instagram Eu postei uma foto Com o Pablo Escobar Que eu encontrei Lá no Chile Sim, galera Se você não me segue No Instagram Comece a seguir Que eu tô postando Um monte de fotos Maneira pra caramba A minha viagem Eu postei muita foto Lá enquanto tava viajando Se você não me segue Você perdeu Mas não está Fora de tempo ainda E você ainda pode Chegar no meu Instagram E ver o que eu postei Por lá Beleza Seguinte Essa aqui A gente não tinha O poder de levantar a cabeça Agora temos Porque nós temos O bracelete da morte Mentira O bracelete do peso Ah, eu não consigo Eu queria jogar ele Longe Beleza Vamos entrar aqui No templo do sacerdote Da terra Certo Tem uma música Aqui pra gente aprender Baixo, baixo, nada Direito, esquerda, nada Baixo, baixo, nada Direito, esquerda, nada Baixo, baixo, nada Direito, esquerda, nada Vamos aprender então, galera Baixo, baixo, nada Direito, esquerda, nada Já entendi Baixo, baixo Nada Direito, esquerda Nada Boa, pinguinha, não Vai aparecer Antiga sacerdotisa Aqui Um peixinho Voador Mentira Não é voador Mas é um peixe A melodia da terra Vocês jogaram Ocarina of Time? Alguém jogou? Alguém lembra da Ruto? Alguém lembra da Ruto? Se alguém lembrar da Ruto Vai saber Quem é essa menina aqui Ó Depois de ser derrotado? Pelo herói do tempo? Instrumento Escrevam aqui, galera Nos comentários Quem vocês já viram Que tem essa harpa aí Escrevam nos comentários Quem tem essa harpa aí Que vocês já viram Esse instrumento sagrado É Eu sei quem é O tempo passa As gerações se renovam Mas o dever Que o sangue transmite Não deve ser esquecido A melodia que interpretamos Recordará Nessa pessoa Nossa música ancestral E conduzirá O seu despertar Como sacerdote Nós temos que tocar Essa música Na frente da pessoa Que ela vai Recordar Que ela é uma sacerdotisa Galera Que os deuses Te protejam Beleza Seguinte Já deu tempo De vocês escreverem Quem tem Aquele instrumento Se vocês não se lembram Quem tem esse instrumento É aquela menininha lá Da ilha dos pássaros Tá ligado? Que ela 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 Era amiga do Comali Tão ligado? E ela tem Esse instrumento Então nós precisamos Ir pra ilha do dragão Galera Precisamos ir na ilha Do dragão Encontrar a menininha Sobe aí Deixa eu ver aqui Na minha carta náutica Onde fica a ilha do dragão Ilha Nítia Ilha do diabo Ilha do vento Ilha do dragão Beleza Já vi mais ou menos Onde ela fica Vamos tocar então A melodia do sapo rei A melodia do sapo rei era Baixo, direita, esquerda, cima Caraca Eu sou o cara, velho Eu sou o cara Sou muito lembrado Ih, tem um ponto Certinho nela Beleza Isso é muito bom Deixa eu ver a ilha do dragão Com certeza Com certeza Eu quero ir pra ilha do dragão Eu preciso encontrar Aquela menininha Porque eu esqueci o nome Mas ela é amiga do Comali Galera O Comali eu lembro O Comali É o filho do rei Da ilha do dragão Beleza Chegamos aqui De boa na lagoa Agora temos que encontrá-la Galera Eu acho que eu me recordo Onde ela estava Nice Beleza O carteiro só vai dizer Que a gente não pertence A essa ilha E eu vou simplesmente Ignorá-lo Fica aí, carteiro Sobe, sobe Ó Olha o barulhinho Da harpa Galera Estão escutando Escutaram o barulhinho Da harpa Já fiquei quietinho Pra vocês ouvirem Bom Ó Quanto mais alto Nós vamos Mais próximo O barulho fica Vamos precisar Disso aqui Exatamente Sou muito lembrador Bom Pelo que me recordo O quarto dela Ficava aqui em cima Ela não está no quarto Perdão galera Ela está Do lado de fora Eu esqueci o nome dela Completamente Só lembro Do nome do comalho Aquele maldito medroso Vemos pra cá Vamos pra aqui Beleza O barulho da harpa Cada vez mais forte Olha ela ali É ela mesmo Que vai ser sacerdotisa Olha a harpinha O instrumento É o mesmo Galera Venom Fico feliz Que esteja bem Comali Tinha me falado Das suas aventuras Mas De qualquer forma É uma sorte E um alívio Vê-lo em pessoa Comali se tornou um homem Não é verdade? Talvez Ultimamente Está fazendo tudo sozinho Embora Não ache ruim E passa o dia todo Falando de você Virou meu fã Cara Virou meu fã Fico feliz De ver o comalho Crescendo Mas ao mesmo tempo Fico um pouco Melancólico É isso que as mães Sentem quando os filhos Crescem Tu não é mãe dele? Tá Eu quero te ensinar A tocar a harpa Cara Eu vou passar aqui Galera Correndo assim Porque eu quero mostrar Para ela Que ela é a sacerdotisa Beleza Deixa eu ver se eu lembro Uma varinha Sim Venom Me conduza Beleza 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 Vamos nós dois juntos Pera aí Pera aí Não, não, não Pera aí Baixo Baixo Nada Direito Esquerda Nada Tá Não, não, não Baixo Baixo Nada Direito Esquerda Nada Eu sou o cara Eu tô falando que eu sou Uma wikipedia Memorial Rapaz E agora Ela vai ter a memória Que conhece essa música Galera E vai ver que ela É a sacerdotisa Mesmo Ó Ela vai ter Que música misteriosa É como se eu a conhecesse Me faz recordar as coisas Do passado Ela tá intrigada Tá passando mal Vai desmaiar Desmaiou Agora Ela vai ter um encontro Com a sacerdotisa Antiga Galera As duas se encontraram E elas vão fazer uma música Juntas Vão tocar junto Ou nem Ó Ela tá estranhando Nossa Nós temos o mesmo instrumento Nós somos muito músicas Nós somos muito���os Olha o filme da Triforce Eu fiquei quieto galera Pra vocês apreciarem esse momento lindo Olha velho Vai receber A gente vai ter o brilho da espada agora De um lado pelo menos Depois do outro no Templo do Vento Será? Vamos ver o que ela diz Ah galera A gente tem que ir com ela agora Lá onde nós estamos A sacerdotisa me falou Me falou docemente O que ela falou Disse que devo fazer de agora em diante Ah ela vai ficar lá no Templo rezando Eu tenho que levar ela pro Templo galera É de certeza Venom Obrigado Agora sei que meu destino É ser a nova sacerdotisa Do Templo da Terra Parabéns Parabéns Agora sei que posso ajudar o mundo Isso é muito maneiro cara Minha professora já sabia Venom Me leve ao Templo da Terra Com certeza Vamos pra lá agora Devolveremos o quanto antes A espada mestre O poder de repelir o mal Olha o comale Olha o comale lá Comale Nós estamos aqui Igual uns cocodilhos Já ganhou asa Tá voando igual um Cão com pulga Vamos agora Não há tempo para despedidas Meu Deus Não vamos nem falar com o comale Melhor assim Quero continuar sendo Simplesmente Medley É comale Já metemos o pé Já metemos o pé Ai caraca Bom Vamos usar o nosso tornado Para ir para o Templo da Terra Eu tenho que me lembrar de tudo galera E depois vai ter a melodia Do Templo do Vento galera Aí vai ser difícil Aí eu vou ter que começar a anotar Aí eu vou ter que começar a anotar Porque vai ser a complication Vamos para a ilha Enite E da ilha Enite Vamos para a ilha da Terra Onde ela vai Não sei Acho que ela vai ver aquele mural lá E vai fazer alguma coisa Para a gente conseguir entrar naquela ilha Porque nós não conseguimos entrar Porque a gente não tinha sacerdotisa Junto com a gente Eu espero que o vento já esteja certo Exatamente Não preciso nem tocar a flauta É só botar a minha vela E seguir em frente A frente e avante A frente e avante Meu Deus Ó Pera aí máscara vermelha Para um pouquinho de fazer Fumaça Que eu quero pegar aqui O Link E a menininha Montada em você Ó Ficou maneiro galera Demos uma carona Para ela A sacerdotisa Misteriosa Vou ver esse outro lado aqui Aí ela não me vê né Tem que ser para cá Que ela fica me vendo Caraca Esse jogo é lindo Velho Esse jogo É lindo E é para quem curte Uma história galera Esse jogo aqui Para quem gosta de história É um jogo bem antigo De 2003 Mas que não perdeu A sua essência Quem gosta de game Cara Pela história Se apaixona Sem contar Que para 2013 Esses gráficos aqui Estão lindos Coloridos Para caramba Uma água azulzona Bonito Caraca Fluido Para quem não sabe Para quem pegou agora O bonde andando Esse jogo aqui É um jogo Para Gamecube Galera Foi lançado Para Gamecube É claro que depois Saiu a versão Em HD dele Para outros consoles Mas a versão principal Dele A primeira Foi para o Gamecube Olha a ilha da terra Medli Escute com atenção O templo Onde está indo É um lugar atroz Nele Habitam os monstros Que tiraram a vida Da sacerdotisa Que foi Sua Predecessora Nossa Os bichos que mataram A sacerdotisa Está ali dentro Por isso Quero que cumpra Algumas regras Quais são as regras Quando o Venom Aperta R Para te chamar Vá com cuidado E com cautela Quando o Venom Aperta A Deixa ele te pegar E te levantar Isso aí Eu que mando Você Venom Quando a média Não conseguir passar Em algum lugar Em alguma parte Do templo sozinha Tente soar Na varinha Aquela melodia Que aprendeu Na torre dos deuses Beleza Entendeu Entendi Beleza Vamos tocar Então aquela música Quando ela ficar presa Venom Proteja Medley E você Medley Ajude o Venom Deve unir suas forças Para conseguir Que a espada mestre Recupere o brilho De repelir o mal O Máscara Vermelho O Máscara Vermelho É muito sábio Muito sábio Vem comigo Medley O perigo Vai apenas começar Agora Tá Deixa eu pegar No colo Só para eu ver Tá Ela voa e para Vamos chamar ela Para que eu fiz isso Como que eu chamo ela Como que eu chamo ela Ah beleza Tem que olhar para ela Beleza Bom vamos tocar aqui A melodia Todos juntos Porque a gente Precisa eu acho Droga Boa Vamos tocar os três juntos Eu, a Medley E a Sacerdotisa Antiga Vamos fazer aqui Um batuco de carnaval Olha que bonitinha Ah Esse é o poder Da Medley Galera Beleza Agora podemos Seguir adiante Olha isso A caverna Do templo da terra Era uma coisa Minúscula Pequenininha Templo de la tierra E agora Olha para dentro Como ela é gigante Vamos pular Então vamos Nossa Ela já foi sozinha Menina abusada Eu que tenho que ir na frente Porque eu que vou te proteger Sua maldita Eita caramba Já começamos o vídeo Galera Deixa eu pegar ela Já começamos o vídeo Com uma caveirona Ali de início Atrás da gente Caraca galera Esse nosso vídeo Ele vai ficar por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Gostado Se amarrado Deixe aquele like Você que gostou Do nossa história Amanhã tem mais E nós vamos zerar esse jogo Galera Deixe aquele like Para ajudar o te vendo É muito importante Eu agradeço Um grande abraço Fiquem bem Amém Vamos lá.